Contribuindo com o grupo, entendeu? As provas que eu faço, eu faço com muita vontade de ganhar, porque eu quero que meu grupo sempre esteja ali no VIP, na melhor, comendo, todo mundo feliz, para isso dar mais gás no jogo. Então, assim, eu acho que só usou a palavra errada. E o Gustavo ficou chateado da forma que o César Black falou que ele era general e ficou remoendo aquilo até chamar o César Black para conversar. Ele disse que não gostou, ele é o líder, mas ele não é general. Todos no grupo têm voz, tanto que ele ganhou o líder e falou assim, eu ganho a liderança, mas a liderança é de todos nós. Todo mundo tem voz aqui. Durante a conversa, o César Black ficou fazendo algumas caras e bocas, também parece que ele não gostou, mas se acertaram. Mas eu acho que o César Black quer cair fora. Porque o Tadeu disse que tem general aí e os soldados estão indo na onda do general, mas depois o general joga esses soldados para fora. E esse discurso entrou muito na mente deles, mas eu creio que seja o general o Fred Nicásio, porque o Fred Nicásio está mandando todo mundo ir amando e todo mundo foi. E aí